E aí galera, beleza? Está começando mais um vídeo de gameplay e hoje nós estamos aqui com o jogo Cartoon Network Golf Stars. Pois é, meus amigos, nós estamos aqui no jogo e, cara, olha só, o personagem que você começa a jogar é o Pernalonga, cara, olha só. Aqui é a área dos personagens, né, estão tudo bloqueado. Nós temos aqui o Pernalonga, o Robin, o Finn, o Steven, a Flozinha, o Pardo, o Maçã, qual o nome dessa personagem mesmo? Eu esqueci, galera, essa personagem aqui do Trem Finito. Se vocês sabem, coloca aí nos comentários, viu? Aqui é o Mau Mau, aqui é o Greg, o Bendez, o Polar, o Gambo e o Darwin, o Clarence, o Mordecai, a Mulher Maravilha e o Mutano, galera. Pois é, esses todos aqui estão bloqueados porque você precisa jogar mais, né, você precisa jogar mais. E é claro, galera, aqui, isso aqui me lembrou o Clash Royale aqui. Porque olha só, quando terminar a partida, quando terminar a partida, aparece ali um negócio para você chamar o carrinho, né, o carrinho do Mordecai e do Rigby, para ver o que tem, né, de coisa boa, assim, se vai vir gema, moeda, né. Por enquanto eu estou com 10 gemas e 1400 moedas. As moedas servem para melhorar os personagens, né. É que nem no Brawl Stars, né, as moedas também fazem com que você melhora os Brawlers, né. Então, ó, chega de enrolação, vamos jogar aqui. Olha só, aqui a gente pode escolher, ó, Jump City está bloqueada ainda, ganha 10 troféus para desbloquear esse mundo. Beat City, do Steve Universo, ganha 25 troféus para desbloquear esse mundo. Então, são 3 mundos que estão aqui, né. Primeiro, vamos para São Francisco, né. Então, galera, vai deixando o seu like, inscreva-se e ative o sininho para não perder nada, beleza. Não se esqueça que vai ajudar demais aí o canal, vamos lá. Ótimo, está procurando os adversários. Nossa, mas já encontrou. Vamos lá, essa aqui é a minha primeira partida, hein. Não sei de nada desse jogo. É a vez dele, o Morzapeto, bora lá. O Morzapeto está de bem 10. Nossa. Ele está bem ali na área, a bandeira ali, velho. Ele está na área bem ali. Agora é a vez dele. Nossa, será que o cara vai acertar? Nossa, quase. Boa. No caminho. Agora é a minha vez. É a minha vez. Vamos lá. Eu vou acertar bem dali, ó. Acertar bem dali. Ah, não pode? Ah, está bom. Não pode, né. Vamos lá, vamos tacar. Agora... Agora vamos fazer assim, ó. Vamos fazer assim, ó. 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 Está bem aqui. Olha isso, cara. Boa. Boa. No caminho, vai. A vez de Morzapeto, eu sou o Tubarão Branco. Galera, olha só. Não tem como colocar... Eu não descobri como coloca o nome, assim, Nicolas, né. Eu não... Eu não consigo colocar meu nome. Tem que achar uns... Tem que achar uns... Os nomes, assim. Bom, vamos lá. Ele errou ali atacado, né. Então... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Boa. Nossa, cara. Nossa, cara. Quase na... Quase ali no... No círculo, hein. Tem que mirar muito bem. Será que ele vai conseguir acertar, cara? Porque está muito próximo do... Do... Do negócio. Está muito próximo. Nossa. Não chegou nem perto ali da... Da... Da bandeira. Vai. Minha vez agora. Tacar para ganhar. Ah, e vai ser difícil, hein. Vamos lá. Vamos lá. Nossa. Nossa, mano. Ficou bem ali perto da... Da... Da bandeira. Você tem que ter muita estratégia. Tem que ter muita estratégia, cara. Olha aí. Nossa, ele errou um pouquinho ali. Ele errou um pouquinho. A bola não entrou. Vamos lá. É a sua vez. Acerte o buraco... Para ganhar. Espera aí. E... Eita, cara. Eu não acredito. Caraca, mano. Eu não... Caraca, eu quase mirei ali. Bom, no green. Aí... Alguém... Um de nós dois tem que acertar a bola para ganhar. Tem que acertar a bola no buraco. Tem que acertar a bola no buraco. Ah, ele errou de novo. Vamos lá, cara. Tem que ter... Tem que acertar bem. Bem, bem. Vamos lá. Minha vez. Vamos lá. Tem que acertar muito bem, cara. Nossa, mano. Oh! Buraco! Caraca, velho! Nossa! Anúncio. Nossa, cara. Já comecei muito bem nesse jogo, galera. Boa partida, ainda falou. Muito da hora, galera. Olha só. Aqui já tem um carrinho aqui para chamar, hein? Vamos lá. Vou chamar o carrinho. Ah, mas tem que ver o anúncio. Espera aí. Muito bem, galera. Acabei de ver o anúncio. Agora vamos abrir aqui, ó. Olha só. Ganhei 416 moedas. 7 gemas. O polar, cara. Olha só. Ganhei o polar. Opa, peraí. Ganhamos o polar, galera. Ganhamos o polar. Menos mal. Ganhamos um novo personagem. Está aqui, ó. Está aqui. Ele aqui, ó. Lá já está desbloqueado. Vamos lá, galera. Agora, agora aqui eu vou mostrar um pouquinho as lojas de bolas, né? Olha só. Aqui tem uma bola voadora, né? Aqui, para você ganhar mais gemas e moedas, tem que assistir o anúncio, né? Aqui as configurações, né? Porque eu não sei como colocar o meu nome, né? Então, eu só coloquei aqui padrão do jogo, né? Então, galera. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Então, se inscreve no canal, ative o sininho para não perder nada. Tchau, galera. E até a próxima.